Quais são as referências de Angola? O que se sabe sobre a nossa Angola, sobre a nossa África? Nós valorizamos tanto a vida porque em África nós temos pouco tempo de vida. Nós quando perdemos alguém, nós metemos a mão na cabeça. Eu tenho uma pequena surpresa agora. Olá, eu sou Adilson Garcia e quero convidar-te a viajar por Angola, por África, através do talento da sua gente, artistas de vários setores, várias áreas. Este é o Bando, da África para o Mundo. O meu primeiro convidado, ele nasceu na Uila, mas foi em Moanda que começou a dar os primeiros passos na arte de representar. Rapidamente, Portugal reconheceu o talento do jovem angolano e de lá para cá ele não como para de gravar novelas na Europa. Tu criaste o judaísmo, o islamismo, o cristianismo. Fundaste todas as religiões. Eu generalizo mesmo. Sempre que enganeces de europeus as suas vitórias. Estudiste a barbárie que fez África vir à Colômbia. Dildio, meu amigo, entra. Vamos conversar um pouco. Como está? Mano Adilson, meu mano. Como é que é? Estás bem? Estou bem. Estou tudo visto, tudo tranquilo. Não, aqui também estamos, tratamos bem, sempre na luta para elevarmos a nossa cultura para onde é que nós passemos. O que o mundo não conhecer sobre a nova África? Eu acho que o mundo precisa de conhecermos como nós realmente somos. E em algum momento isso não acontece, porque às vezes nós próprios não nos promovemos da melhor maneira, não é? Quando falo de nós, às vezes falo das nossas próprias instituições que não promovem o local e permitindo que o estrangeirismo desproporcional nos promova da forma menos boa. O mundo precisa de saber que a África, para começar, é um continente e não um país. É um continente com 55 países em que a Angola faz parte destes. E ainda assim na Angola existe uma franja de países, de uma comunidade de países, Paló, que são os países de comunidade falando de língua portuguesa. Eu tenho a tua atenção. Como é que a Europa, Portugal em específico, vê a nossa cultura, vê a nossa gente? Como é que nós somos jogados lá fora? Nós somos vistos pela Europa da forma como eles foram educados a nos verem, não é? Nós, até há bem pouco tempo, em 1885, nós fomos divididos, fomos partilhados. A nossa África foi partilhada em Berlim, aí na Alemanha, pela Europa toda. Então, a Europa ainda tem um sentimento de posse ou de perda daquilo que já foi deles, não é? Supostamente nós fomos deles. Por outro lado, um bocadinho, culpa também daqueles nossos dirigentes. Por força deles, permitem que o mundo nos veja ainda como um lugar para ser sugado. A mina de riqueza dessas pessoas de várias elas, desde o Coltrá, a Diamante, até a todos os hídricos que nós temos. Então, é assim que é visto. Daí que, para o próprio africano, muitos desses africanos que ainda não tiveram o efeito Sankofra de regressar e valorizar a terra, para alguns dos africanos, como principalmente os Palopes, ainda não nos vemos nós mesmos. Por exemplo, nas televisões, nós não temos filmes, novelas, conteúdos feitos de raiz e elevados a valor cultural. Aí que está o ponto. A arte pode ser uma forma para as pessoas lá fora enxergarem diferente a nossa gente, a nossa forma de atuar, de falar, de nos incorporar na sociedade. Como a tua arte na Europa muda mentalidades? Muda ou não muda a tua arte? Está a ser um processo. As pessoas começam a ver-nos como nós somos. E ainda bem que esta exposição... O que é que falta, Dilson, do meu ponto de vista? É que ainda nos metem num pacote, não é? Sou dos poucos atores que vai para um programa de televisão portuguesa, ou então para um canal português fazendo filme. Somos poucos, não somos muitos. Os outros têm que ser luso, luso-moçambicano, luso-guineense, luso-sevente. Tem que ter sempre o luso. Eu sou o único dos poucos, não sou o único, sou dos poucos. Eu sou mesmo angolano. Em Portugal, tenho nacionalidade angolana, não tenho dupla. Então, quando veem um angolano na televisão, veem, sabe, este é angolano que vive em Portugal. E assim também promovo dessa forma, para que as pessoas possam saber que de onde eu venho, vêm mais como eu e vêm muitos melhores. Realmente, não é fácil a gente chegar no país e sempre as pessoas perguntarem, mas onde fica Angola? Quais são as referências de Angola? O que se sabe sobre a nossa Angola, sobre a nossa África? Nós temos toda uma dinâmica, toda uma, um body language, né, diferente, completamente. Os nossos dialetos fazem frente a quem nós somos. Nós temos uma forma diferente de interpretar as coisas, interpretar personagens. Nos foi sempre dado, nós somos herbívoros, nos foi sempre dado carne. Por quê? Porque nós éramos sempre convidados dos outros. Éramos convidados dos americanos, éramos, há poucos, né, convidados dos europeus. Nós somos sempre convidados à mesa dos outros e nunca permitimos que os outros venham à nossa casa. Nós choramos, como todo mundo, nos dói. Mas a forma de interpretar uma dor é muito diferente do europeu. Eu estou na Europa há cinco, seis anos. Eu acho que eu vi, até hoje, três ou quatro óbitos. Três ou quatro. E a forma que as pessoas se comportam no óbito, em nada tem a ver connosco, nós, em África, se tivermos um óbito... Tivemos a morte e a vida. Tivemos a morte e a vida. Aliás, nós valorizamos tanto a vida, porque em África nós temos pouco tempo de vida, pela forma como nós estamos expostos a todas as necessidades. Então, na Europa, não. Na Europa, a pessoa olha para ti e sabe que tu vai chegar até os 85 anos, 90. Em África, tu estás a abraçar o teu irmão, um rapaz de 15, 12 anos. Mas tu não sabes quando é que será o próximo momento em que ele vai morrer com um faludismo, com uma dor de barriga. Então, tu abraças com mais fraternidade. Tu amas com mais fraternidade. Tu, quando perdes uma pessoa dessas, tu choras com mais furor. Nós, quando perdemos alguém, nós metemos a mão na cabeça. Nós agimos assim. Nossa. Como é que alguém, quando você vai representar, tu conta isso? Como é que quando tu vais fazer uma representação, tu não tens isso? Se tu és isso. Os africanos, quando eles atuam, tem aquele... Que é engraçado, que é bonito. Engraçado e bonito de se ouvir. Eles têm um barulhinho, fazem na boca. Porque eles têm um quancala neles. Eles têm um quancala neles. Nós temos um bundo, quimbundo, fioto. Como é que nós, na nossa própria televisão, nós ignoramos quem tem o sotaque da própria terra? Repara, quando vês um artista que quer atingir a zona internacional, muda logo o nome. As pessoas podem ir para longe, mano. Mas tu não podes tirar o que é teu de ti. Senão tu perdes a tua identidade. Se perdes a tua identidade, mano, é dos piores erros que um ser humano pode cometer. Realmente, mas eu gostaria agora de entender de ti como gostarias que o mundo te visse. Como um nacionalista, como um homem que ama a própria terra, o próprio povo, que ama as pessoas. E que valoriza o povo do outro, respeita o povo do outro, mas valoriza muito o meu. Eu criei uma plataforma de streaming que podia ser eu somente o ator. Não, eu criei uma plataforma de streaming com o meu grupo, com meus amigos, com meus irmãos, para poder dar trabalho e visibilidade à nossa cultura. Porque é exatamente isso que eu sou. Mano, se uniu. Qual é o teu centro do mundo? Sou muito idealista, né? Então, o meu centro do mundo seria um lugar em que tu te encontres num lugar que possas espalhar teu perfume para vários lugares. Que a partir da zona onde estejas, possas ser visto em todos os lugares, mas exatamente como tu és. Então, o meu centro do mundo, não aqui fazendo clichês, é a África do mundo. Ainda não estou no centro do mundo porque nós ainda não estamos a ser vistos como nós somos. Agora, Silvio, eu vou pedir que manifestes a tua vontade num quadro que nós temos aqui no programa. Nós vamos, por alguns minutos, te impulsar como diretor de elenco. Temos vários atores, a produção já está com as fotografias aí prontas e vais escalar o teu elenco. Ok. A relação é o seguinte, tu tens que escolher uma vilã ou um vilão, uma mocinha ou um mocinho, é o protagonista, não? O protagonista. Tens que escolher o núcleo pobre, o núcleo rico, tens que escolher um setoba e uma mãe grande. Ok? Bora lá. Quem é um vilão ou um vilão? Raul do Rosário, protagonista, que daria um excelente vilão. O Borges seria um excelente vilão, até porque ele é um excelente ator, então. O Borges Macula. O núcleo pobre da novela. Quem, quem, posso escolher três atores? Três atores. Núcleo pobre. O Lháuzio. O Lháuzio é rico, então seria bom fazer esse desafio de pobre, porque ia puxar por ele, sabe? Mas seria fixe. Ela é muito boa ator, muito boa ator. O Lháuzio, o Lháuzio, o Lháuzio, o Lháuzio, a Erika, a Erika, a Erika Chissapa. A pobre, ok. Porque eu estou a tentar transformar os atores, porque eles já têm uma tarimba diferente, então eu quero transformar, porque eles são bons. A Erika Chissapa, do núcleo pobre. O Gilmário vem, o Gilmário vem. Até porque, nos pobres, que tem, assim, aquela alegria de contagiante, e o Gilmário não é só comediante, ele é um artista. A mocinha, a Isalina, a Isalina. A mocinha para ser a mocinha do... Do Borges. Já. Borges, a Isalina, o castal de protagonistas. A Lupita Young, também. Muito bem. Olha, que dupla. Muito boa, né? A Tânia, a Tânia no Currículo. Eu gostava de metê-la também no grupo dos vilões, mas no grupo rico, é muita riqueza junto. Caralho. E porquê que eu meti dessa forma a Nilson, porque desconstruí um bocado, estás a ver? Um estereotipo de que preto, cabeludo, barbudo, via presilão. Os pobres são sempre pretos. Exatamente, exatamente. Agora, eu quero o Soba e a mãe grande. O Soba e a mãe grande. A Idusa é elevada, é elevada. Que, na verdade, eu escolheria a Idusa Sindicato como a Soba. Está certo, combinado. Então, diretor, satisfeito com o teu elenco? Completamente. Vamos ter um trabalho de grandes audiências, grandes shares e de grande qualidade de representação. Eu tenho uma pequena surpresa agora. Isalina, boa tarde. Olá, boa tarde, Adilson. Olá, cariça, Silvio. Desafiamos o Silvio a escalar os atores para uma novela. Sabes qual foi o papel que o Silvio atribuiu? Não, não sei. Para ser uma surpresa para mim, não sei. O nosso diretor, Silvio Nascimento, quer-te como mocinha, protagonista. Eu escolhi uma sim, a Isalina, porque, assim, eu gosto muito da Isalina. Gosto muito da Isalina. É uma grande atriz. Quero que ela brilhe com a atriz principal e com o ator que ela também conhece bem, que é o Borges Macula, para fazerem um par fixe. Está a ver? Então, foi por isso que eu escolhi. Mas a Isalina já não via fazer vilã. Não vilã propriamente, mas uma festiceira. Mas eu sei que ela quer uma vilã má, completamente nervosa. Ai, Silvio, tu é do amor de produtor. Sim, senhora. Isalina, muito obrigado. Muito obrigado, meu mano, Silvio. Talentos da nossa Angola, da nossa África, talentos do mundo, representem sempre os nossos bantos. Até o próximo encontro. Fiquem bem. Acompanhem sempre os bantos. Valeu. Abraço, amigos. E aí E aí E aí E aí